Bom, a essa altura do campeonato, você já deve estar careca de saber sobre o recall do airbag dos Honda Civic de 96 a 2000, atingiu também alguns acordes, CRV, Civic mais novos, etc. Então eu não vou entrar nesse assunto nesse vídeo, eu vou sanar as dúvidas que as pessoas têm na hora de levar o carro para fazer o recall. Esse recall foi devido ao insuflador do airbag, que ocasionava acidentes, ele acionava com o motorista em movimento, então foi um grande problema com esses airbags da Takata. E essa semana eu fui levar o EJ8 para fazer o recall na concessionária. Diante disso, muita gente teve dúvidas sobre volante esportivo, se o carro não passar, como que é essa parte de compra da Honda. Eu liguei com a Honda, falei com o engenheiro da Honda e sanei todas as dúvidas aqui e eu vou começar a falar agora para vocês. Bom, vamos lá. Um procedimento normal, você leva o seu carro, que foi chamado a partir do chassis, você chega lá, eles vão fazer a troca dessa peça e tudo ok. Se tiver tudo ok com a troca da peça, o serviço dura uma, duas horas, eles vão te entregar o carro, depois de uma, duas semanas, no seu documento, no digital, vai sair aquela palavra recall e seu carro já vai estar apto para fazer transferência e tudo mais, você vai parar de receber aquele monte de e-mail avisando que tem um recall para fazer. Agora vamos nos casos em que não é possível fazer o recall. primeiro, caso o seu carro não passe no recall, digamos que o seu insuflador não seja possível fazer o recall. Nesse caso, como você já sabe também, a Honda está comprando os carros, ou seja, tudo isso é feito após o recall, caso o seu carro não passe no recall, eles vão entrar em acordo com você, vão analisar o seu carro e vão fazer a compra do seu carro. Não é possível você sair de lá, simplesmente, ah, não fez o recall, simplesmente, ok, eu vou embora, não vai ter o recall. Isso é proibido, eles vão ter que fazer algum procedimento após a não possibilidade de fazer o recall. Então, vamos para essas alternativas. Caso o carro não passe, eles vão entrar em acordo, eles vão analisar o seu carro, através não só da tabela FIP, mas vão ver estado geral e etc. E eles vão fazer a possibilidade de comprar o seu carro. Muita gente achou melhor e acabar vendendo esse carro para a Honda, porque a Honda não pode deixar você sair por questão de segurança, o airbag, é questão de vida ou morte. Então, é uma questão de lei muito séria essa parte de segurança. Agora tem as alternativas. E se você não quiser vender o seu carro para a Honda, como é o caso do cupê? Eu fiquei com receio de chegar lá, o volante não puder fazer o recall e eles tiverem que comprar meu carro. Só que os cupês na tabela FIP, eles estão 16, 15, 16, 17 mil. E aí, um cupê J8 em boa estado, a gente sabe que hoje em dia no mercado está valendo mais de 30. Então, eu perguntei, e se não passar? Quais são as alternativas? Caso o seu volante não passe, você tem a possibilidade de assinar um termo de responsabilidade de que o seu recall não foi feito e você assina esse termo dizendo que você está ciente de que não foi feito o recall e todos os problemas e acidentes decorrentes desse não serviço de recall é de total responsabilidade sua. Então, você assina esse termo para você poder sair com o carro. Além de assinar esse termo, você tem a obrigação, na hora da venda do carro, você é obrigado a informar o novo proprietário de que não foi feito o recall. Você vai assinar garantindo de que na hora da venda do carro para o futuro dono, você vai avisar ele de que não foi feito o recall. Um outro exemplo, muita gente tem o carro preparado, o tunadão e tal, e ele vai com o volante esportivo. Então, você não vai, você não tem o volante original. Obviamente, não é possível fazer o recall com o volante esportivo e, nesse caso, você também tem essas duas opções. Ou a venda do carro ou assinar um termo de responsabilidade, exatamente como eu falei anteriormente. Agora vai uma informação que eu não consegui falar com a central da Honda e nem com as concessionárias que eu entrei em contato. Foi um amigo meu que me falou, porque ele acabou insistindo, falando nessa parte do recall, ele conseguiu essa informação. Então, não é uma informação oficial da Honda. Eles dizem que o grande problema que faz a pessoa vender o carro, a Honda comprar o carro, é que, caso não tenha peça, essa peça existe sim. Mas, já que a espera vai ser muito longa, a pessoa não vai poder sair com o carro dela, caso ela decida fazer o recall, ela não vai poder sair da concessionária com o carro. Então, você imagina um, dois meses esperando uma peça, então eles dão esse procedimento da venda. Mas, esse meu amigo disse que ele conseguiu a informação de que tem a peça para fazer o recall. Pode demorar bastante, mas tem a peça. Então, caso você queira fazer o recall da sua peça, você pode esperar esse um, dois meses até a chegada da peça, provavelmente ela venha lá do Canadá, e você realiza o serviço. Então, é uma informação extra oficial, mas, caso você insista, acredito que eles sejam obrigados a resolver esse problema do seu recall. E lembrando que eu indico fortemente você fazer de tudo para realizar o recall, pois esse é um item de extrema segurança no carro, e é o tipo de problema que você não vê. Ele pode ocorrer a qualquer momento, e pode ocasionar grandes acidentes e até a sua morte. Então, eu indico fortemente realizar o recall do airbag, deixar toda a sua segurança em primeiro lugar. Esse vídeo foi só para sanar a dúvida das pessoas que tinham a respeito de volante esportivo e a respeito da compra do carro. Não é uma indicação para você não realizar o recall. Bom, esse foi um vídeo informativo, porque agora eu passei pelo recall DJ8, no caso dele passou tudo correto, tudo ok. Mas, caso você tenha essas dúvidas quanto ao volante esportivo, quanto a não passar, quanto a troca de volante. Então, esse vídeo foi só para te dar uma pequena ideia e algumas informações sobre esse assunto aí que deu muito pesadelo na cabeça das pessoas que não queriam vender seu carro e acharam que você seria obrigado a vender o carro. Eles iam te prender dentro da concessionária e você não poderia sair de lá. É, espero que vocês tenham gostado. Aproveita para dar um like, segue o canal, assista a outros vídeos aqui do canal da Ninja que tem bastante informação sobre os rondinhas e sobre os carros mais antigos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado. E sigam o Instagram da Ninja Custom Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina. Ninja!